Queria entender com vocês o que significa, na prática, legalizar jogos de azar e cassinos no Brasil. Eu começo agora com você, Daniel. Bom, eu gostaria de fazer uma comparação, porque se nós ficarmos só na questão brasileira, até pela questão da legislação brasileira, eu prefiro que os doutores Gustavo e Fabiano falem sobre ela, eu prefiro ficar mais na questão internacional. Se nós formos fazer um comparativo com alguns outros países onde já é legalizado esse jogo de azar, como, por exemplo, Estados Unidos ou como, por exemplo, Mônaco. Eu gosto de tomar Mônaco como uma referência muito bacana, porque Mônaco foi o lugar onde realmente funcionou isso. E o cuidado com que Mônaco colocou isso na legislação, além de colocar ali uma imensidade de restrições, que a gente poderia ficar horas aqui falando sobre elas, mas uma das coisas que eu acho mais interessante ali é que o cidadão monegasco não pode jogar, ele não pode sequer participar de algum jogo dentro do cassino. Ele pode entrar no cassino, ele pode consumir dentro do cassino comida, bebida, o que for, mas ele não é autorizado a jogar. Isso pode ser uma coisa interessante, principalmente porque a proposta do governo hoje, não só do governo, mas também o Legislativo tem falado bastante nisso, é que nós vamos ter um aumento em captação de impostos. Eu particularmente discordo disso, principalmente quando a gente fala em jogos de juros, do bicho, ou aquele jogo de dinheiro pequeno, que é o que a gente chama aqui, do small money aqui nos Estados Unidos, onde a gente tem ali a moeda, o cassanique, ou o dinheiro vivo, não contabilizado, é muito fácil você ter um desvio, principalmente de imposto e de finalidade desse dinheiro. Mas quando você tem uma regulamentação séria e quando você tem uma fiscalização séria, pode sim trazer um turismo maior, aumentar a arrecadação e trazer mais emprego. Comentário do Juca Paiva, ele diz, na realidade, há uma verdadeira hipocrisia no que diz respeito ao jogo, se considerarmos que o governo é o principal bancador do jogo. Aí estão as loterias, por que não regulamentar todo tipo de jogo? Pergunta ele, agora você responde, Daniel. Boa pergunta, é verdade, faz todo sentido, não só a questão das loterias, mas nós temos aí outros que nós podemos até usar como referência também. Mas aí eu vou trazer para vocês uma outra questão para nós olharmos também e a gente tentar avaliar. Quais são os países hoje, no mundo, que têm liberação de jogos? E quais deles efetivamente tiveram um sucesso no controle dessa liberação de jogos? Eu me lembro, em 2003, mais ou menos, 2002, 2003, eu estava no Brasil ainda, e eu advogava para um grupo onde eles tinham, uma das coisas que eles tinham era um salão muito grande que eles alugavam para uma pessoa que fazia ali jogo de bim. E um dia eu entrei ali e eu me senti muito mal, porque eu percebi que 90% das pessoas que estavam ali eram pessoas com mais de 65 anos, a grande maioria aposentados e a grande maioria sobrevivendo daquele dinheiro. E aí eu comecei a tentar me introsar um pouco melhor com aquelas pessoas para conhecer a história delas, e três delas com as quais eu conversei, elas estavam com os aluguéis atrasados. Então elas não tinham dinheiro para pagar o aluguel, elas pegavam o que tinham de dinheiro e iam ali tentar ganhar alguma coisa no bingo para tentar pagar o aluguel. Esse é um problema que a gente vai ter que colocar o dedo na ferida. Isso é uma coisa que a gente vai ter que prestar atenção para que a coisa não se torne completamente fora de controle e a gente ao invés de ter um problema hoje, que é um problema com drogas, e que a gente vê que isso vem crescendo absurdamente no mundo inteiro, a gente vai ter um problema com drogas e um problema com também o dinheiro onde vai ser colocado em mesas de jogos. Então isso é uma questão para a gente tomar um pouco de cuidado. E aí a gente volta naquele ponto onde eu toquei lá na frente, onde em Mônaco, por exemplo, você tem ali a restrição porque cidadãos de Mônaco não podem jogar, e você tem também nos Estados Unidos algumas restrições, como por exemplo em Nova Jersey. Nova Jersey você tem uma série de restrições, inclusive para pessoas locais daquela própria comunidade, onde o cassino é obrigado a reinvestir naquela comunidade. Então se você tem ali um desenvolvimento de um bairro, como Miami tem Little Haiti, onde você tem grandes concentrações de drogas ou drogados ou cracolândias, entre aspas, para as pessoas entenderem um pouco melhor, você pode transformar aqueles impostos daquele cassino especificamente, ou daquela casa de jogos especificamente, em benefício para aquela sociedade. Eu só não sei se o Brasil tem hoje a capacidade de fiscalizar. Você fiscalizar hoje uma loteria, como o ouvinte citou, já é algo muito difícil, porque a gente vê muitas pessoas aí, principalmente nós temos denúncias de alguns políticos aí, ganhando 70 vezes consecutivas na loteria. Eu acho que a gente tem que ter uma forma de restrição um pouco melhor, que a gente possa ter um controle melhor, principalmente pela questão cultural que a gente já vê acontecendo no Brasil. O Plauto diz, pior que cassinos, são os jogos online, tipo Tigrinho. Uma tia aposentada perdeu cerca de 300 mil, se endividou e teve um AVC, um perigo. Daniel, esse projeto não trata especificamente dos jogos online, não afetaria essa questão do jogo do Tigrinho, como é conhecido aqui no nosso país. É, e aí a gente vai chegar num outro ponto que é mais importante ainda, que eu tenho vivido uma situação semelhante com essa com um provedor de um site aí no Brasil. O que acontece? Quando você tem alguns jogos online, você tem a matriz desses jogos, e a hospedagem desses jogos, muitas vezes você está em outros países. Alguns desses, não estou dizendo o caso do Tigrinho, não conheço inclusive esse aí, que é muito famoso no Brasil, eu já ouvi falar muito deles, mas eu nunca vi por aqui esse tipo de jogo. Mas aqui nós temos jogos que são colocados em servidores em alguns países, onde você não tem uma atuação e você não tem como ter uma fiscalização, mesmo que haja uma decisão judicial. No caso, o Brasil. Eu tenho uma ação no Brasil, onde nós entramos contra um provedor de internet, mas o provedor master dele fica nos Estados Unidos. Então, para você conseguir fazer o banimento de uma determinada, fazer o cumprimento de uma liminar, por exemplo, de banimento de uma determinada rede social falsa, você sabe que é falsa, comprovou que é falsa. E aí você tira no Brasil, mas você não consegue fazer uma exclusão mundial, porque eles dizem, olha, mas aqui eu sou uma franquia, entre aspas, eu preciso subir a minha instância. Para subir a minha instância, eu preciso que você pegue essa sua decisão judicial aqui e valide no país onde é a matriz. Aí você pega Brasil e Estados Unidos, é fácil fazer. Mas e Brasil e Rússia? E Brasil e Índia, onde nós temos hoje muitos provedores? Afeganistão, onde nós temos inúmeros provedores, principalmente de plataformas obscuras. Então, isso fica muito difícil para você ter, não só o cumprimento de uma legislação, mas também a fiscalização em cima dela e a questão da retenção de impostos. Então, sim, é uma preocupação que a gente deve ter e eu acho que a regulamentação deve olhar com muito carinho para isso. O que vai mudar no Brasil, tanto do ponto de vista cultural, do comportamento das pessoas que já praticam esses jogos, quanto do ponto de vista econômico, o impacto na economia? Alê, eu vou fazer bem rápido aqui, que eu quero fazer um outro comentário também. Com relação ao impacto que isso vai ter na questão cultural, eu acho que o brasileiro já está acostumado a jogar. A gente já vem, desde sempre, o brasileiro está acostumado a fazer o jogo do bicho, a fazinha na loteria, na Mega Sena, enfim, a Mega Sena de Ano Novo e tudo mais. Então, eu acho que o impacto nessa questão cultural, a gente não vai ter tantas coisas. Mas aí eu deixo uma pergunta aqui para que talvez as pessoas consigam refletir sobre ela. Legal, vamos enxergar esse cenário de que a tributação vai ser positiva, ela vai trazer muitas coisas boas. Nós temos aí o exemplo, como eu usei desde o começo, o Mônaco. O Mônaco tem aí, se você pegar o cassino de Monte Carlo, ele tem 12 projetos sociais dele próprio, independentemente da questão do governo, porque ele é obrigado a sustentar esses projetos sociais, eu acho que isso é super válido. Mas eu deixo aqui uma pergunta para vocês. Como vai ser feita essa tributação? Porque vamos imaginar os seus 10 mil reais de prêmio, ele ganhou 10 mil reais do prêmio, mas ele jogou 9. Se ele vai ter 20% de tributação em cima do prêmio dele, na verdade, qual foi o lucro dele? Ele teve prejuízo. Então, como é que vai ser feito esse cálculo sobre a tributação? Vai ser sobre o lucro que ele efetivamente teve, sem contar o valor do investimento dele, ou vai ser equiparado com qualquer outro tipo de investimento, onde você tem uma tributação também de 20%. Então, a gente precisa colocar isso na balança, porque senão a pessoa vai sair dali, ela vai jogar 10 mil reais, ela vai ganhar mil, ela vai ter uma tributação de 200, e na verdade, ela teve um prejuízo de 10 mil e 200 reais. Esse é um ponto que a gente precisa pensar. Então, vamos lá.